Música Recentemente nós noticiamos e toda a imprensa noticiou essa questão da padronização da divulgação em âmbito estadual agora vão ser com base nos boletins estaduais mas gostaria até Flávio pra gente poder explicar pra todo mundo porque antes nós tínhamos os casos monitorados, os casos suspeitos haviam dois casos descartados e um confirmado o que seria então agora esses casos suspeitos? Todos esses casos suspeitos que nós temos registrados são casos em que exames foram feitos ou não ou são também alguns monitorados no meio e outra, os casos monitorados continuam existindo ou quer dizer que eles foram descartados porque ficou devido a essa mudança, muita gente pairaram várias dúvidas também Vou tentar de uma forma resumida pra gente tentar entender No começo nós tínhamos os casos monitorados que envolviam sintomáticos porém envolviam também os assintomáticos porque tiveram contato com alguém que veio do exterior aquelas pessoas que vinham do exterior após ter sido declarado o Brasil como um território de transmissão comunitária onde você não consegue mais rastrear de o paciente número um, vamos falar assim aquele que deu origem naquela localidade não faz sentido mais você falar em casos monitorados porque nos monitorados você tinha os assintomáticos e os sintomáticos e a notificação, as síndromes gripais elas são tanto do H1N1 quanto do coronavírus quanto outras, elas são muito parecidas então quando você tem esse monitoramento as nossas unidades continuam fazendo esse monitoramento então o paciente chega, ele é acompanhado mas são lançados aqueles casos que se enquadrem nos sintomas característicos do coronavírus então nem todos os casos serão passíveis de teste isso daí vai de uma análise do próprio Estado e como eu te falei, os casos mais graves seriam mas não faz mais sentido falar em monitorados tendo em vista que todo o Brasil já é uma região de transmissão comunitária então esses casos suspeitos ficam de uma forma até mais clara para a população porque todas as síndromes gripais elas são incluídas nessas notificações então elas são geradas como casos suspeitos divididas em casos suspeitos descartados e confirmados então fica mais claro até para a população e para a gente tomar as nossas decisões em âmbito local também ou seja, não quer dizer que os casos monitorados sumiram nem nada não quer dizer que também que os casos suspeitos triplicaram porque de um dia para o outro teve de 15 para 47 mas na realidade então são digamos que são os casos mais característicos do coronavírus exatamente ali todas as síndromes gripais elas devem ser notificadas e aí dentro das características nós vamos destacando fazendo os exames naquela que tem o sintoma clássico do coronavírus Música Música Música